Então, todos estão perdidos. O juízo de Deus está vindo. Foi assim no momento de luva e é assim agora. Todos que não estão em Cristo estão perdidos. E o juízo de Deus está vindo. Tanto certo como o juízo de Deus veio quando ele disse que a chuva caiu. E o juízo está vindo. Está chegando. Porque Cristo vai voltar. E a lei. A lei. A arca nessa história era a única salvação. A única salvação de uma era que só fez uma arca. Essa arca prefigura Cristo. Prefigura participar do corpo de Cristo. E não o templo, que é a igreja institucional. Mas a igreja orgânica. Ser corpo de Cristo. Ser igreja. Igreja significa eclesia. Chamados para fora do mundo. Aqueles que foram chamados para fora da consciência e consistência e a colocação do pecado do mundo para dentro da arca que é Jesus Cristo. não há salvação em nenhum outro. Por isso, as pessoas acham que somos prepotentes e que somos altivos como dizendo que só na palavra, na escritura há salvação. Só em Cristo há salvação. Mas há uma diferença entre prepotência e verdade. Quem conhece a verdade não pode mentir. Quem conhece a verdade não pode fingir, não sabe. Quem conhece a verdade não pode fingir, não conhece. E não vê que as pessoas caminham para a perdição. Sem falar nada. E sem dizer que a verdade é Jesus. Que o caminho é Jesus. E a vida está em Jesus. Estão na arca para você estar em Jesus. Estando em Jesus, você é a igreja de Jesus. Você é o corpo de Cristo. E não há juízo que chegará sobre você se você permanecer na vida. Aleluia. Aleluia. Santo Deus Senhor. Aleluia. 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 Aleluia.